Ainda sobre essa reportagem que você acabou de assistir aqui, o Fantônio Pesso chega pra atualizar pra gente, né? Porque um jovem, ele foi preso suspeito de agredir a idosa. A polícia quer saber se houve a participação de outras pessoas, né? E o Fantônio vai falar isso pra gente aqui. O Fantônio já tá ok pra ele falar sobre isso aqui com a gente? Ô Fantônio, esse assunto nos preocupou aqui na TV Leste porque não é um fato comum não. Alguém chegar, destruir uma casa de uma pessoa, ainda mais de uma idosa, mas já tem um suspeito aí que foi preso, né? O Nivamedes, e preocupou também as forças de segurança, porque é uma situação no mínimo inédita. Nós estamos tentando pesquisar aqui qual foi a última vez que uma casa foi destruída e uma mulher de 73 anos agredida fisicamente. Não vou nem falar moral e psicologicamente, mas a questão física de não respeitar sequer isso aí, é a condição de uma mulher, de uma idosa, que mora sozinha, tá? Mas o que que acontece? De manhã cedo, quando nós fizemos essa matéria aí, o subcomandante da Polícia Militar, o Major Branche, ele havia prometido providências. E no início da noite, no mesmo dia, ele voltou a nos convocar porque já estava com o primeiro suspeito preso. E além da suspeita de participação nessa situação de violência contra uma idosa de 73 anos, esse cidadão tem outra importante pendência com a justiça. Vamos ouvir o que o Major Branche disse. Chegou para nós as informações de quem estava envolvido com aquela situação, né? Estamos com o indivíduo agora preso, temos a identificação dos demais e estamos no fundo. Vamos continuar até conseguir prender todos aqueles que estão mencionados nos livros. Já tem um andar de prisão em aberto com as situações de tráfico de drogas e as informações que nós colhemos e que tem sim envolvimento, né? Estava na residência no momento do quebra-quebra. Na realidade, quando nós fizemos a entrevista dele, ele nega a participação, que é óbvio, né? Não para a defesa dele, mas temos convicção que sim, ele está diretamente envolvido. Mas outra coisa que pesa em que só contém é a questão de uma data de prisão. Assim que nós tivermos todo um conjunto de probatórios e de informações, vamos compartilhar. Inclusive, com o que nós prometemos, que acionaram os demais órgãos, por exemplo, a nossa prefeitura local, que certamente também dará isso para a gente tentar restabelecer a residência desse lugar. A motivação, na realidade, seria porque na data de ontem, uma das nossas varnições esteve naquele momento, perguntou por determinado indivíduo e, ao que parece, essa senhora teria apontado a residência desse lugar. E gerou todo esse problema lá no local. Dizer que, por um policial militar, perguntar por nome de alguma pessoa e que isso resta em uma situação de violência como é essa, é algo que nós não podemos jamais condonar, jamais permitir, né? Mas agora as informações estão chegando e a gente agradece a comunidade, né? As informações chegam porque a comunidade se envolveu, tão logo nós fizemos essas declarações aqui, através dos canais de comunicação. Então, as pessoas estão chegando, nós estamos chegando, como eu disse, as pessoas estão respondendo e melhor responder para o que fizemos. Bom, Nicomédi, então, Taino, e as atividades da polícia sobre investigação desse caso não param, Nicomédi. Nós acompanhamos, na manhã de hoje, mais uma etapa dessa investigação, logo mais no MG Record, os detalhes do que foi realizado nessa casa e o esforço que a polícia faz para localizar os outros, pelo menos três envolvidos nessa situação. Nós vamos continuar acompanhando e a resposta da polícia a quem pratica esse tipo de ato. Não respeitaram uma idosa, 73 anos, que mora sozinha, Nicomédi? É, e é uma afronta muito grande à idosa e a todos nós, né? É, eu tenho certeza que quem está acompanhando o Balanjo Geral em casa, nessa hora, fica revoltado, assim como a gente fica, gente. É uma luta para a gente conseguir patrimônio nesse país nosso. Não que a gente queira ter patrimônio, a gente quer um lugar para ficar longe do sol e da chuva. Até quem mora de aluguel procura cuidar do imóvel, né? Porque ali é o lar. Agora, a pessoa tem uma propriedade dessa, o outro vem e chega quebrando? Não, tem que, alguém tem que explicar isso aí. Alguém tem que explicar isso aí. É, e o recado aí está sendo, um recado que está sendo passado, está sendo um recado muito ruim. Muito ruim. É, a gente espera providência, né? E resposta o quanto antes. Já pensou se isso vira moda? Sei que você está vendo aí, isso não é cena de filme, não. Isso aconteceu na vida real. Onde? Aqui, na querida Tua Flotone, pertinho de nós. É eu, hein? Obrigado, Fanto André.